Quando estou indeciso em quem votar, e tem aquela pessoa fazendo, boca de urna. Tenho não, vou votar em branco. Eu vou dar um votar inseto ruim desses, homem. Oxê, tu é doido em votar em branco? Como escolher um, homem? É, não, rapaz. E tu tem algum pra indicar? Oxê, qualquer um desses aí, ó, que tá no chão aí. Foi eu, foi eu tu que joguei, ó. Ó, tô fazendo aí. Misericórdia. Vota em qualquer um. Qualquer um que você pegar aí vai dar certo. Ô inseto ruim, tu sabe que não pode fazer isso não, né? Quem não pode fazer isso? Além de tá sujando a rua, o que tu tá fazendo não é certo não, rapaz. Tu se orienta. Mas se eles tão me pagando pra isso? É o quê, rapaz? Eles tão te pagando. Então, não é sem conta pra eu ficar aqui só distribuindo papel e jogando. No meio da roupa, vi um doido aí, pode ser que o cabovem inseto, pegue um papel desse e vota nele, né? Misericórdia, não sei quem é pior. Se é os candidatos ou se é tu que aceita, vice. Toma logo o santinho aí, pra tu pega aí. Não, tô fora, rapaz. Eu vou votar em branco. Eu não vou dar meu voto a nenhum desses homens aí, não. Tudo inseto, viu? Da minha irmã Laia.